Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil. Hoje eu vou explicar sobre o DPP, Digital Photo Professional, um software gratuito da Canon. O DPP é o Digital Photo Professional, organiza as imagens que você faz com a sua câmera, assim como classifica as mesmas para facilitar o fluxo de informação e também faz a edição dessas mesmas imagens. Isso permite manusear a sua imagem da melhor forma e com o máximo de ferramentas disponíveis. Mas Marcelo, como é que funciona isso? Basta primeiro você fazer o download no site da Canon correspondente à sua câmera. Fez o download, instalou, você abre o software DPP e na estrutura de pastas procura a pasta correspondente às imagens que foram feitas na sua câmera. Então vem aqui. Aqui com o software DPP, na versão 4 mais atual, eu tenho as imagens feitas através do EOS Utility, utilizando a câmera R7. Olhando as imagens, eu tenho no disparo contínuo, no caso, dois JPEGs e dois arquivos RAW, C-ROW no caso, que é o RAW da Canon, que tem a extensão CR3. A primeira coisa que a gente precisa entender é a parte superior, onde eu tenho três opções. Editar a imagem, visualizar uma imagem rapidamente e fazer o disparo remoto. Se eu clicar em disparo remoto, ele vai abrir o EOS Utility. Não é o caso agora. Eu posso também imprimir essas mesmas fotografias, assim como salvar com outras extensões. O Quick Check, ou seja, a visualização rápida, é para você conseguir classificar de uma forma fácil. E a edição de imagem, para editar características dessas mesmas imagens. Aqui fica a estrutura de pastas do seu computador. Eu já estou na pasta, a qual eu defini no EOS Utility, no caso, na hora do disparo remoto. Se você não viu o vídeo, lembre que eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui embaixo, eu tenho a classificação, visualização dessas mesmas imagens. Uma parte interessante dessa primeira tela é o filtro, onde como a câmera Canon fez os arquivos, eu vou habilitar esse filtro. E olha que interessante, eu tenho a data, eu tenho o modelo de câmera e tenho as lentes. Eu vou clicar no CR3, a primeira imagem. Cliquei na data. Agora eu vou selecionar, eu quero a câmera R7, todas que foram feitas com a EOS R7. Agora, todas que foram feitas com determinada lente. Isso possibilita uma organização muito interessante no fluxo. Por exemplo, aquele trabalho, aquele fotógrafo que fez com a lente XY, você consegue classificar todas as imagens feitas com esta lente, ou com esta câmera. Câmera A, B, C e assim por diante. Então, a característica organização já começa daqui, do filtro. Então, a gente pode clicar agora em Quick Check. Quick Check vai visualizar as informações daquela mesma foto. Eu tenho uma visualização que pode ser ampliada em full screen, ou uma porcentagem maior, mas nesse tamanho está perfeito agora. Vou classificá-la como se ela fosse feita na câmera 1. Então, essa é uma imagem da câmera 1. Agora, eu quero classificar o quão ela é importante para entrega para o cliente. Então, ela é 4 estrelas. Interessante, você já criou uma pré-classificação. E isso depois você consegue filtrar por estrelas, por uma numeração, no caso 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Eu posso visualizar ou não o ponto de foco, para ter certeza se ele está na posição correta. Olho? Correto. E aí eu posso também clicar em Info para ver os metadados, informações que estão descritas abaixo da fotografia. Os pormenores, lente, qual a milimetragem que você utilizou, qual a câmera, ISO, diafrague, pinturador, dentre outras informações muito úteis. E aí eu vou fechar essa janela. Esse Quick Check é exatamente para você classificar, organizar aquele determinado conjunto de imagens. É claro que quando eu falo de imagens, eu falo de foto e de vídeo. Então, é para ambos. São câmeras híbridas. E voltando aqui para a tela anterior, eu tenho a edição dessa mesma imagem a qual eu selecionei. E o próximo passo é selecionar as imagens as quais eu quero editar. Exemplo, a imagem 1 com essa imagem. E eu vou selecionar as duas e clicar em Edição de imagem. E aqui, do lado esquerdo, eu tenho as imagens que eu selecionei, que eu posso compará-las depois, edição com edição. Assim como embaixo, eu tenho a visualização dessas mesmas imagens nesse quadro central. Então, eu posso visualizar com um zoom maior para ver detalhes. Assim como eu posso comparar a imagem 1 com a imagem 2 e fazer a edição naquela imagem a qual eu estou selecionando. Eu vou voltar aqui para uma imagem, neste caso. Eu também consigo habilitar uma grelha. Assim, você consegue fazer uma composição e uma organização em quadros da sua imagem. E também visualizar ou não os pontos de foco. Também tem informações relativas das altas luzes e baixas luzes, onde ele mostra para você, através de cores, para você ficar esperto, ficar ligado em áreas com muita ou muito pouca iluminação. E também informações. Então, você pode habilitar para visualizar ou não a extensão do arquivo, assim como itens de exposição ISO, diafragma e obturador. E do lado direito, eu tenho o que, Marcelo? Basicamente, todas as ferramentas necessárias para editar a sua imagem. Edições como brilho, contraste, saturação, balanço branco, estilo de imagem, histograma e tudo mais. Inclusive, aberrações de lentes. Então, se você cadastrou a lente através do EOS Utility, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Se você perdeu, assiste lá, você consegue aqui no DPP, no Digital Photo Professional, corrigir algumas imperfeições. Muitas vezes tem distorções nas laterais e aí você consegue fazer uma certa correção. Isso é bem legal. E seguindo o joinha da minha imagem, eu tenho aqui o ajuste de brilho, assim como um balanço de branco personalizado, que eu falei também lá no EOS Utility. Vai lá. E também eu tenho customizado esse mesmo balanço de branco, se assim você quiser. Por exemplo, azul ou âmbar. Aí eu vou deixar zerada esta mesma configuração, para que a gente consiga fazer demais configurações aqui. Mas seria uma boa. Gostei um pouquinho de uma imagem mais quente. Bora lá. Vou deixar aqui também a opção para vocês de otimizador de luz automático. Você pode habilitar e ele vai fazer um ajuste completo na tua imagem referente à iluminação. Embaixo você tem a claridade, tem o estilo de imagem, assim como você tem o histograma e os seus pormenores configurações abaixo do nível mais profissional da imagem. Sombras, altas luzes, você consegue configurar tudo aqui. Subindo um pouco esta barra, vamos para outra aba, que é a aba de lentes objetivas. Se eu tenho cadastrado a minha objetiva, eu tenho aqui a opção de visualizar os detalhes dessa mesma imagem e fazer a correção da mesma, dessas distorções ou aberrações. Basta você fazer essa atualização. Não esqueça de assistir o vídeo do Eu S.U.T.M.D. Também temos opção nessa terceira aba superior, onde você tem por grupos o ajuste de brilho, contraste, saturação, dentre outros, assim como a redução de moaré das cores. Então essa correção é bem interessante. Correções de cores, essa aba, a quarta aba abaixo, você consegue corrigir cor a cor, o ajuste de cor da sua imagem. E também esta outra, que não é menos importante, que é uma aba de curvas. Para quem trabalha em curvas, vou contrastar e aumentar a intensidade do preto na minha imagem. Eu vou descer um pouco essa curva e também aumentar um pouquinho este ponto. Então percebam que minha imagem está muito mais contrastada e tem um preto mais vivo, mais bonito. E indo nessa segunda aba, na parte de baixo, você tem a redução de ruídos. Você pode controlar também, visualizando uma área muito maior aqui com zoom. Então você consegue perceber algumas granulações, alguns ruídos. E você consegue fazer a redução desses mesmos. Então nesse caso, foi feita uma edição na minha imagem. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é passar informações relevantes para você. Se ficou alguma dúvida, reassiste esse vídeo. Obrigado. Até a próxima.